Mas esse desafio como pode, vai saindo por ali para o setor esquerdo A equipe do São Raimundo puxando contra-frague, chegando pelo meio de campo Girou por ali, girou pra cá A movimentação aos primeiros minutos de bola rolando pra você É ao vivo aqui na comunidade de São Raimundo do Caribe A Mixed Mídia Rádio Web está transmitindo tudo pra você Diretor ali meu amigo Pedro Favrecho O homem que realmente comunica tudo Faz tudo direitinho ali pela nossa Mica Semidia Movimentação de bola, bola aqui vai mexendo Movimentação, a equipe do São Raimundo girou pra frente ali Mas o time do Pau X se define como pode Já cortou, já chegou no contra-ataque Por ali no centro de zaga A nova geração lá pro Pau X Girou por ali, pegou, não consegue ter o domínio da bola Até o momento a equipe do nova geração da equipe do Pau X Primeiros minutos, 0x0 No começo ele jogui no carro Márcio, não sei se por conhecer o gramado A equipe do São Raimundo Demonstra-se mais entrasada Parece ter o domínio das situações Mas vamos ver, então Apenas começando A equipe nova geração com uma certa dificuldade Pra fazer o toque de bola Mas com certeza no derrotado A partida teremos uma melhoria de ambas as partes ali Não é isso, Márcio? É isso mesmo, vai chegando por ali A equipe de São Raimundo no parque de bola A batida por ali, mas a zaga da equipe do nova geração já cortou Ainda pertence pra quem? Ainda pertence pra equipe do São Raimundo Na movimentação Girou, ganhou por ali Vai bater Chegou contra-tago Chegou o corte Bateu Foi lá no goleiro Aí E catou Chegou com perigo o São Raimundo, hein, Carlos? Com certeza, Márcio Ele se esticou todo É aquele empurro do gato Ele conseguiu Cachar, né, Márcio? Isso mesmo O nosso repórter hoje, o Carlos Dando aquela pariga legal pra hoje O gente hoje aqui Através da Mix Media E a nossa narração Hoje tem o apoio Do vereador Antônio Júnior Que tá com a gente Aquele abraço Valeu, eu sinto essa vontade Obrigado pela presença Prestigiando pra gente hoje aqui Na comunidade de São Raimundo Do Caripi Movimentação de bola Por ali Pra equipe do Nova Geração Lá da comunidade do Pau X Vai fazer por ali A cobrança O árbitro da partida Está feitando a marcação Girou por ali Chega o corte da zaga Da equipe do São Raimundo Ainda fica com a Nova Geração Por ali o São Raimundo Bate pra lá Bate pra cá Seu novo Pau X Bateu Passam perto Passam com perigo, Carlos Muito perto Muito perto Muito perto mesmo Essa foi pro Pau Foi, Márcio Mixed News É o nome do Mercantil Moriado Desde Prefeitura Municipal de Maracanã O meu apoio aqui Márcio Isso, olha o importante O nosso amigo Lauro Hoje está aí Como o nosso Selegrafista Rapaz Quero agradecer Meu amigo Lauro Hoje Aí pelo atendimento Na sua residência Meu amigo Pensa no almoço Reforçado Foi hoje Com aquela galinha Caipinha Meu amigo Que o Lauro Preparou Aí Ele fez aquele Cozinha Rapaz, olha Quem cozinha muito bem É o Lauro Meu amigo O homem preparou Aquela galinha Longe Para a equipe Da Mixed Media Movimentação de bola Para ali Vai chegando Vai fugindo A equipe do São Raimundo Para o setor de lado Chegou no contra-ataque Para ali Girou para lá Girou para cá Bateu Escapou de agora Aí Ô Carlos O que houve por ali Garoto Márcio Daqui a distância Mandou para definir O lance Mas o goleiro Tinha o oito Com o golpe de vinho Isso, hein Márcio É, rapaz Chegou com perigo Já É, só escantei Márcio Escantei Escantei Exatamente Eita Muita Água Xixica Movimentação de bola Por ali Vai jogar na área A equipe do São Raimundo Sufocando por ali A equipe do Pau X Se defende como pode A equipe Visitante Chegou por ali Fez o contra-ataque Vai lá O zagueirão E tirou mais uma Mais uma Márcio Mais uma Mais um escanteio Para o São Raimundo Que está muito bem arrumado Está melhor arrumado No momento da partida Viu Márcio Isso aí E portanto Agradecendo Meu parceiro amigo Isaac Isaac do Moriá 2 Lá na Praça do Mercado Em Maracanã Olha pra você Tem tudo pra sua Sexta básica Representante do Banco Bradesco em Maracanã É o Isaac do Moriá O Isaac ficou de De vir aqui com a gente Mas por algum motivo Não foi possível Chegou até aqui E por isso Nós estamos aqui E por ali Ela vai Ela vai Ela sobra Ela desce Se defende Como pode A equipe Do nova geração Mas é o São Raimundo Que vai sufocando Bater por ali No corte Não deixa passar o perigo A equipe do São Raimundo Vai pra cima Provo toque Se defende Como pode Ali A equipe Do pau-X Encarlo Essa foi na trave Márcio Essa foi na trave São Raimundo em cima Maltando Beliscando E quase abriu O placar aqui Viu Márcio Quase Quase Zero a zero Por enquanto Então o placar aqui Em nome da prefeitura De Maracanã Movimentação Hoje estamos aqui Através Da Rádio Web Mixed Mídia Pra você Com a programação Chegou por ali O São Raimundo Vai até sufocando Por ali O corte Mas Parece-me que Não está valendo Mais nada A arbitragem Pegou uma inflação Por ali Carlos Pegou uma irregularidade Anubo Eu acho que O impedimento